E aí galera, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec Jovens. Antes de começar o vídeo, eu quero desejar a todos os papais um feliz dia dos pais e que Deus abençoe todos vocês e dê bastante paciência, porque tá fácil não, viu? Então é isso aí. Um abraço aqui do canal CJ Portotec para todos os papais que nos assistem e os que não assistem também, tá? E é isso aí. Bom, jovens, vamos lá. Nosso amigo Lucas Blindado extraiu numa build do Android 14 o novo aplicativo de segurança global, aplicativo de versão 8.1 e ele se assemelha bastante ao aplicativo aqui da MIUI China. Eu vou mostrar como é o MIUI China, tá? Vamos abrir ele aqui e eu vou colocar aqui no modo claro para a gente poder se identificar melhor, tá? Então olha aí, esse aqui é o aplicativo de segurança da MIUI China e olha só, ele tem algumas funcionalidades, só que eu ainda achei o aplicativo de segurança global bem mais completo, e eu até vou instalar a MIUI Global no meu 12T Pro, para mim poder estar utilizando este aplicativo. Então vamos chegar aqui no Poco F3, tá? Poco F3 está rodando a MIUI Global, certo? E nós vamos lá dando uma olhada aí. E você já desce aí, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e vamos lá. Bom, jovens, esse aqui é o novo aplicativo de segurança. Nossa Senhora, não mudou nada. Calma, meus queridos. Vindo aqui embaixo, está escrito Common Fetures. Algumas coisas estão em inglês, mas o aplicativo é global. É porque ele está vindo de uma build de teste e ele não está 100% atualizado, tá? A recomendação é Android 13 ou superiores, tá? Se você quiser instalar no Android 12, é por sua conta e risco e coloca na descrição se deu certo ou não, tá? É muito importante. É esse o feedback para nós e para os outros membros aqui da comunidade, tá? Aqui você tem os recursos básicos, como você pode ver. Agora ele tem uma animação aqui, ó. Quando você sobe, antes você simplesmente rolava a página, né? Agora quando você sobe, a aba de otimizar aqui, ó, ela some e ela faz essa animação aqui, ó. Bem show, né? Aqui, ó, a gente tem as opções básicas, né? Que a gente já tinha, verificação de segurança e limpeza, bateria, otimizar velocidade, gerenciar apps e limpeza profunda. Aqui embaixo a gente tem Common Fetures, que são recursos comuns, alguma coisa assim. Aqui, ó, você tem a oportunidade de poder modificar isso aqui. Aqui, você pode colocar seis atalhos personalizados. Então eu vou colocar aqui, privacidade, bloqueio de apps, tá? Eu vou colocar o Game Turbo, segundo espaço e o teste de rede e o Dual Apps. E você marca e aí você fica com o estilo aqui do jeito que você quer, tá? Descendo aqui, a gente tem recursos populares. Isso aqui é uma coisa que a Miwai China não tem. Que é aqui, ó, você tem aqui o monitor da velocidade da internet, ó. Ele vai te indicar certinho onde tá as coisas, tá? Então você clicou aqui, ó, ele vai te indicar, tá vendo? É, limpe o cache do vídeo para o segundo espaço. Ele vai te mostrar aqui, tá vendo? Olha só. E proteja apps com bloqueio de apps. Ele vai te mostrar onde tá o bloqueio de apps. São tipos, atalhos rápidos, tá? Subindo aqui, você abre a aba de Toolbox, né? A caixa de ferramentas, né? De todos os recursos que tem liberados aqui no aplicativo de segurança. Vindo aqui em proteção de privacidade, você tem aqui todas as configurações de proteção de privacidade e outras permissões, tá? E é tudo normal, do jeito que já tinha. Ele mudou basicamente o layout e os serviços são basicamente os mesmos. Mas eu tenho que falar que ficou bem mais bonito e ficou bem mais... Ficou bem mais bonito, cara. Eu tenho que falar a verdade. Essa animação aqui ficou show. Essa animação aqui ficou show. Bom, a instalação... Vamos lá pra outras coisas. Por exemplo, você sabe que o aplicativo de segurança, ele detém 80% da sua MIUI. Então, quando você vem aqui em configurações adicionais, janelas flutuantes, Essas janelas flutuantes também são... A barra lateral também são provenientes do aplicativo de segurança. E, jovens, agora você pode simplesmente, além de poder ficar mudando ela aqui onde você quiser, você pode simplesmente... Não sei como é que é aqui... Tocar e mudar ela de lado, ó. Eu tô segurando ela aqui, eu venho aqui, seguro aqui e solto. Ela vem pra cá. Sensacional, né? Bom, jovens, pra instalação do aplicativo é muito simples. Basta você pegar o aplicativo que tá na descrição e fazer a instalação dele. Simples assim. E carregamento otimizado? Veio pro Poco F3? Não. Não veio no Poco F3. Jovens, a questão do carregamento otimizado, eu acredito que é só pra paredes com 67 watts ou superior. O Poco F3, ele tem apenas 33 watts de carregamento. Então, não tem a necessidade de ele ter carregamento otimizado. A questão de tarefas automáticas veio aqui, cara. Só que o que que acontece? É aquelas tarefas automáticas básicas que eu já mostrei em um outro vídeo, tá? Então, não temos aqui nada de relevante em questão a isso, tá? Questão do Game Turbo. Vamos abrir o Game Turbo por aqui mesmo. Ó, ele já mostrou pra mim que tem um jogo adicionado. O Game Turbo do Poco F3 sempre foi completo, tá? Ele sempre teve aqui este recurso aqui, o do F3. Ele sempre foi completo. Vamos ver aqui a questão da barra lateral. Ah, é aquela que tá de cá, ó. Eu tô apanhando pra... Ah, é porque ela tá do lado de cá. A barra lateral funcionando, beleza aí, tá? Funcionando show. Sensacional. Tudo ok aí. Então, vamos pegar pra cá. Agora, a aba abriu do lado de cá. E a gente tem aqui, ó. Acelerar o desempenho. Ó. Ativar o modo desempenho. Tem tudo aqui bonitinho pra poder mexer. Então, tá funcionando sensacional. Não tem muita coisa pra mostrar do Game Turbo do Poco F3, porque ele sempre foi completo. Beleza? Bom, Józio, então é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. E tchau. E um bom domingo aí pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.